Aí galera, olha o Zequia lá, Zequia levando sua esposa, a Neuza, andando no triciclo, indo em direção a, direção a Fazenda, hein, registrando aqui, hein, Fala, Neuza, olha lá, rapaz, é, Neuza, é uma motineceira da liberdade, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, e aqui atrás tá o filho dela, o Zequiel, olha aí, Zequiel, olha lá, tá junto também, hein, gostoso que nós estamos fazendo, e isso? Bora, Zequia, você vai? Aê, Zequia, aê, nós estamos indo lá na Fazenda, olha lá, e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.